Não vou fazer as malas, pois não tenho vontade de sair daqui Pode ficar a sua, pois eu não pedi pra você me assumir A sua família que fique pra lá, que se vire com o povo, não vou te cobrar A partir de hoje eu não quero ser só mulher, vou continuar dentro desse cabaré A partir de hoje eu vou continuar, rapariga, com você que se vire com essa vida A partir de hoje eu não quero ser só mulher, vou continuar dentro desse cabaré A partir de hoje eu vou continuar, rapariga, com você que se vê